...nota 10 é o Jardim Vertical dos paisagistas Ricardo Lima e Roberto Lima. A categoria agora é a Montagem Nota 10. E o júri, dessa vez, decidiu que são três os vencedores na categoria Montagem Nota 10. Então, três profissionais premiados nessa categoria. E nós começamos, então, pelo primeiro ambiente premiado. Foi o quarto do bebê da arquiteta Camila Braga. Premiado também na categoria Montagem Nota 10. Pessoal, não estou repetindo o texto, não. Mas é porque ele foi premiado de novo. Estúdio L, do arquiteto Fred Jardim. Se é nota 10, se é nota 10 mesmo. Como eu disse, não estou repetindo o texto. E convido, então, o terceiro ambiente vencedor na categoria Montagem Nota 10. Foi o Jardim Vertical dos paisagistas Ricardo Lima e Roberto Lima. Nossos parabéns ao Ricardo e ao Roberto pela conquista de mais esse prêmio aqui nesta noite. A décima edição, décima terceira edição da cada um povo é a... Categoria Ambiente Mais Sustentável. Vamos conhecer, então, o ambiente vencedor. Foi! Espaço de convivência do paisagista Carlo Batistella. Espaço de convivência do paisagista do paisagista do paisagista do paisagista do paisagista do paisagista. Espaço de convivência do paisagista 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 do paisag Sala secreta do arquiteto Léo Romano O vencedor foi o espaço gourmet da decoradora Ednara Braga E o arquiteto Flávio Paraguatu O nosso projeto comercial E o melhor projeto comercial Escolhido pelos jurados foi o Restou e laude do designer de interiores Genésio Maranhão e do estilista Ronaldo Braga Silencial E dessa vez também, novamente, nós tivemos um empate com dois ambientes São dois ambientes Os profissionais irão receber o melhor projeto de uso residencial Vamos conhecer agora então o primeiro ambiente O primeiro ambiente imprimiado na categoria Melhor projeto de uso residencial É o Living do arquiteto Pedro Ernesto E da design de interiores Leandra Castro A continuidade dos Música Pedro e Leandra Premiados desta noite Que também teve um empate Novamente temos aí Mais de um ambiente premiado Escolhido pelos jurados Dentro do melhor projeto de Lofts Estúdios E o primeiro ambiente premiado Na categoria É o Loft 1 Dos arquitetos Ana Paula Castro E Sanderson Porto Eles foram os primeiros premiados Nesta categoria Mas temos mais um ambiente premiado No melhor projeto de Lofts Estúdios Esse ambiente premiado Agora é o Estúdio Mariotto Da Design de Interiores Doriselma Mariotto A C Svensa Reedfolê A C Svensa A César A César A César A César A César Parabéns também para a Donizelma. Mas não vai recorrer, mas eu tenho que fazer o melhor ambiente. Carlos Baixostela, o penúltimo premiado desta noite. Então vamos chegando ao final da nossa premiação. Já aproveitando aqui para agradecer a presença. Projeto da Casa Cor Goiás 2012. Que o ambiente vencedor é... Tcham, 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 tcham. Sala secreta do arquiteto Léo Romano. Tcham, tcham. 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 O que é isso?